E aqui eu já falo de alguns vagabundos que foram ídolos meus, mas que hoje não admito o que fizeram com o povo brasileiro. Cito aqui, Jô Suárez, Paulo Nete, Zé de Abreu, aquele vagabundo que cuspiu na cara de uma brasileira. E eu não vi a porra da Maria do Rosário e do lado dessa mulher que ela tanto defende, pra defender essa brasileira, que o Zé de Abreu cuspiu na cara. Entre eu e Chico Santa Cruz, esse folgado do caralho. E aí diz um palavrão. Entendeu? Folgado, traidor da pátria. Junto a ele, aquela bancada da chupeta, Vanessa Graziotinho, aquela filha da puta. Ele zoou a palavra que eu não preciso repetir aqui. Daquela senadora, essa é a bancada da chupeta, ainda tem aquele porra. Fala um palavrão. Daquele Humberto Bosta. E logo em seguida, outro palavrão. Claudinho Maranhão, aquele vagabundo que caiu como presidente da Câmara dos Deputados Federais. E só fez merda. Ele fala um palavrão. E ainda tem aquela porra da... E fala um palavrão. Daquele viadinho. É viadinho agora pra ele falar que a porra... Ele fala um palavrão. Do Jão Willis, que quer fazer porque é uma bicha louca do caralho. Ele diz um palavrão. Mas eu não compactuo com aquele puideiro profissional. Ele zoou a palavra que eu não preciso repetir aqui. Ele é deputado nas horas vagas. Ele zoou a palavra que eu não preciso repetir aqui. Ele é um profissional. Um vagabundo do caralho. Diz alguns palavrões. Entendeu o traidor dissimulado que é o Jão Willis. Sim! 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 Legenda Adriana Zanotto